Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com um valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Atenção, são dois mapas pelo valor de um, mapa astral e mapa numerológico. Corre agora no link da descrição antes que se encerre as vagas e volte para o preço normal. Escorpião, carreira, profissão, dinheiro. Não trabalhe nesse momento, nesse momento o dinheiro não será a sua prioridade. Você vai gastar energia gerenciando os laços familiares que ganham dinheiro. Você vai ter umas encrencas aí, hein? Trabalhe com mais dedicação, foque sua vida em outra área. Caso você queira. Mantenha o foco que realmente importa. E tenha o equilíbrio mental. Aí você consegue o seu desejo. Para você que busca um emprego, nesse mês você vai ter que se aventurar no empreendimento. Um monte de alguma coisa. Um mês bom para se envolver com crianças ou lazer. Você vai ter que ter um trabalho mais divertido. Uma carreira mais divertida. Vai ser bom. Mostre seus talentos. Tenha paciência. Você vai se destacar. Tá bom. Tá solteiro? Tá solteira? Estará emocionalmente mais sensível. Dinho, dinho, chorão. Vai tentar encontrar as pessoas com a companhia. Vai se sentir mais seguro. Se não conhece ninguém, assim provavelmente evitará as pessoas ao máximo. Pois é, você não vai querer conhecer ninguém. Isso que é o problema. Calma. Não vai se tão bom. Tá casado? Comprometido? Você vai querer mais segurança nisso. Então, assim, sinta-se mais próximo da pessoa amada. Brace, beijo, sabe? Uma necessidade de compartilhar melhor seus sentimentos com seu cônjuge. Tá? Então, tá pedindo o quê? Seja mais carinhoso. Evite se isolar, porque você vai estar querendo muito estar isolado. Saúde. Estará muito ligado à sua saúde e ao estado mental. E emoções reprimidas. Ai, garganta, cordas vocais sendo afetadas. Estresse total. Portanto, atividade física. Tenha cuidado. Pois você tá com as tensões muito sérias esse mês. Tente encontrar alguma coisa legal que te faça bem. Uma dança, pintar, tá? Tem que cuidar. Salmo 90. A cor é amarela pra te dar energia. O banho energético é hibisco pra te dar energia. O hibisco traz energia. O dia bom da semana é sábado. 4, 24, 13, 1, 21, 16 são os números da sorte. O Hibisco O Ano Legenda Adriana Zanotto